Fala aí, Steakhosto do Brasil, bem-vindo aí ao primeiro vídeo da Dico de 2019, espero que vocês tenham passado aí um bom ano novo e que a gente estará mais um ano juntos aqui. Queria agradecer aí a todos vocês que nos seguem no YouTube, no Instagram, no Twitter, inclusive já passamos mais de 400 pessoas ali lá no Instagram. Obrigado a todos vocês. E, bom, só recapitulando, tivemos aí o último vídeo semanal na semana do dia 24 de dezembro, antes do Natal, e na semana seguinte tivemos aí uma notícia triste aí do falecimento do Guto, um dos cofundadores aí da Fox Beach, queria desejar aí a todos muita força, né, e meus sentimentos, meus de coração, porque é muito triste você ver uma pessoa tão nova e com um propósito, né, tão grande que criou e, assim, uma fatalidade, né, então eu queria desejar força para todos os contribuidores aí, para o outro cofundador da Fox Beach também, e que esse ano aí seja de superação para vocês aí, beleza? Bom, eu separei aqui, né, claro, tem duas semanas que a gente não se encontra, mas eu separei oito tópicos que eu acho que acumulou nessas duas últimas semanas. Claro, a gente não tem tanta audiência assim no começo do ano, tem muitas pessoas viajando, tem algumas empresas que ainda não voltaram, tem pessoas que ainda não acompanham muito assim, mas que saiu muitas mídias, né, falando desse inverno, né, chamam de Crypto Inter, que por que o mercado está assim, então são notícias, projetos que deixam de existir porque não tem capital, né, e judia muito, né, porque, assim, o mercado, como todos os mercados, tem altos e baixos, então, inclusive os stocks, os Estados Unidos, todas as empresas grandes caíram, então isso afeta tudo, mas que a gente está aqui firme, a dica é de estar firme, tem muita coisa sendo desenvolvida, tem muita coisa para acontecer esse ano e nos próximos anos, com certeza você verá a dica de aí, e como todas as crises, né, elas fazem você voltar mais forte, você encontrar pontos falhos, encontrar melhorias, acho que em todas as profissões, em todas as coisas, inclusive pessoalmente também, se você passa por uma crise, e provavelmente você sairá dela e você voltará mais forte, então, é, isso serviu muito, né, e a Dicordi está, está, no ponto de vista da Dicordi, né, como eu faço parte do, da comunidade, ajudo e estou sempre ligado nas coisas que acontecem no projeto, no desenvolvimento, nas mídias e tal, é, acredito que 2009 e também os próximos anos serão uns anos muito benéficos para a cripto, né, para a Cryptospace, porque isso gera uma tensão, porque as coisas estão mudando, e, mas leva um tempo para a adoção, né, então, mas o propósito e o projeto, a tecnologia está muito, é, próximo a, né, tem a consolidação, está muito sólida, mas que, é, vai, as pessoas vão começar a entender melhor, porque, é como eu falei antes, a gente tem que saber introduzir as pessoas e também ajudá-las a, a compreender o propósito e o poder dessas coisas que foram desenvolvidas, como, por exemplo, um exemplo básico aqui, a Atomic Swap, pô, até o Marco brincou uma vez, quando lançou, falou que, pô, as pessoas tinham que andar peladas depois disso, mas, por quê? É, imagina você fazer uma troca sem intermediário, sem quase taxa, você ser livre, você ser, é, fazer transação qualquer momento, você não usar mais nenhum terceiro para fazer envio de nada, você trocar, é, a, por aquilo que você se interessa em ter, e, então, foi muito, né, isso é uma das features, mas tem outras também com o mesmo poder de transformação, e de, de revolução, de, de tecnologia, de avanço, e tudo de forma segura, então, isso que é o mais importante, é, e para complementar essa, essa coisa, o, né, de Crypto Winter, o Jake, o líder do Projeto da Decode, ele escreveu uma peça aí para a Coindesk, eu vou deixar para vocês também, os dois links, né, onde vocês podem consultar e ler mais sobre, mas, em resumo, ele explica o mercado como um todo e também a complexidade de entender e saber onde a gente está, né, porque a gente está numa, uma tendência aí, numa curva de aprendizado, só que também todos precisam, né, saber introduzir isso às pessoas novas que estão chegando, é como a internet, né, muitos não acreditavam, e hoje a gente tem a blockchain, tem muitos projetos aí, e, né, mas, pelas pesquisas também, ele não enfatiza isso na peça que ele escreveu, mas que, pelas pesquisas dá para saber que, mais ou menos, uns mil projetos, é, deixaram de seguir em frente em 2018, né, nesse beer market que chamam. Bom, é, também, é, né, nesses debates aí, também, porque esse beer market também ajudou a filtrar muitos projetos, é, inclusive, famosos, né, como tem um trader famoso agora, que está, participou junto com o Tony, que é um dos Bitcoin maximilistas que tem no mercado, e o cara é muito cabeçaduro, mas que o, esse Muha, que é o, eu vou deixar para vocês acompanharem, foi mais de duas horas de conversa, e eu vou deixar exatamente o link, a parte do vídeo, onde o Muha fala sobre que ele só está animado com a dica de ir com o Bitcoin, é, então, imagina, são mais de dois mil projetos, e o cara é experiente, o cara é famoso no mercado, o cara só está, é, é, animado com a dica de ir com o Bitcoin, então, para você ver como que ajuda a filtrar e saber quais, é, é, projetos, né, e quais coisas estão caminhando de acordo com, com a necessidade, né, né, da, da, da transformação, então, a dica de estar muito bem aí, e espero que, para você que está vendo o vídeo, é, possa entender e buscar mais informações, além dos vídeos aqui, além de todas as mídias, buscar, é, entender melhor o projeto, tem a documentação, que é docs.dicord.org, né, que é open source, e buscar mais isso lá, beleza? É, uma outra coisa também interessante foi o Richard Red, ele é um contribuidor da dica de agora, é, que faz parte da, da, tipo, um, digo, departamento, mas onde ele faz pesquisa e onde ele escreve, onde ele estuda o mercado, estuda as novas tecnologias, e compartilhe isso com a gente. E ele escreveu uma peça também, um artigo no Medium, que eu vou deixar para vocês o link aí, onde ele explica qual, como está sendo a experiência dele participando da dica de como uma DAO, né, como uma Decentralized Autonomous Organization, como não é, como ele, talvez era um hobby dele, mas que ele consegue agora fazer isso no time dele, consegue fazer as coisas de forma mais limpa do que trabalhando numa empresa centralizada, uma empresa totalmente fechada para novas pessoas, que possam, tipo, aplicar o seu trabalho e talvez ser reconhecida, não mais por indicação ou currículo, mas pelo seu trabalho ali. Então, ele explica tudo isso, é bem bacana, eu acho que serve aí para as futuras pessoas que possam contribuir para o projeto, né, e levar como base isso para participar do projeto e ficar mais perto aí, quem sabe um dia não se, não veremos vocês aí na dica de, na comunidade, desenvolvendo ou participando de outras coisas, beleza? No finalzinho do ano passado, tivemos aí um meetup no Canadá, é, foi o primeiro meetup, acredito que os próximos aí estarão para acontecer nos próximos meses, é, a comunidade está animada em fazer isso seguir, né, porque o Canadá tem grande potencial aí de crescimento em questão de tecnologia e liberação de blockchain, mercado, então é um, é um caminho a ser percorrido, acredito que, é, continuaremos aí na, na, ajudando, né, a Dicord. Levando mais aí o pro lado da comunidade, foi criado, né, tivemos aquela proposta no vídeo anterior que eu falei, é, do bug, né, foi, ela foi, ela passou, os stakeholders aprovaram aquela proposta do bug proposal, que é como o Uber e outras empresas têm essa, esse bug, né, essa, essa recompensa por, por achar, é, bugs ou, ou, ou conseguir debugar o código, achar problemas de segurança, e, pra isso você, a pessoa que fizer isso, ganhará um, um dinheiro lá. E, essa proposta foi, ela passou, com, acho que, 90% de aprovação, né, com sim, e, temos outras propostas aí, mas, que eu vou falar mais pra frente um pouquinho, mas, antes, só pra complementar, foi, esse mesmo cara que fez a proposta, ele criou um, um roadmap, né, no GitHub, é, pra contribuidores independentes, então, assim, vou deixar o link aí, vocês podem acompanhar todas as, as pessoas que, que entraram na, 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 na Dicord, né, no time, assim, ou, então, foram, através de proposta, através de, 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 trabalho, né, de contribuição ali, a longo, é um, um longo prazo, né, ou, então, um, um desenvolvimento que foi aprovado pelo, pelo, pelo time de, desenvolvedores, pelo líder, e pelos CTO, etc., pela holding, né, digamos assim, e, e, ele criou esse, essa timeline aí, Então, você pode acompanhar todas as atividades aí para 2019 desses contribuidores independentes, que eles ajudam nas mídias, que ajudam no desenvolvimento, que ajudam no marketing. Então, assim, vale a pena, porque dá mais transparência também às pessoas que não conhecem o trabalho dessas pessoas e o que elas fazem. Mesmo trabalhando de forma independente. Então, ah, LinkedIn, as mídias sociais, como eu tenho as mídias sociais aqui. Tem uma comunidade no mundo inteiro, então você vai poder ver o nick das pessoas e o que elas estão propostas a fazer, né? De forma independente, autogerenciável, né? Nesse ano de 2019. É bem bacana essa ideia e eu gostei. Beleza? É bom vocês darem uma olhada e acompanhar também, se vocês querem acompanhar a atividade e seguir essas pessoas nas redes sociais. Eu vou fazer perguntas e etc. Beleza? Bom, agora falando das propostas, temos duas propostas aí ativas, né? Pre-voting, né? Pre-voto, que é para um adicô de game card play, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem a proposta deles, para ser sincero, eu ainda não li, assim, full read, eu não peguei tudo ainda. E também uma outra proposta, que é para uma empresa que faz token TV, para podcast, mídia, etc. Eu vou deixar o link das duas aí para vocês darem uma olhada e se isso for... Porque assim, agora a gente tem uma aba nova chamada abandonada, abandonei de lá, onde as propostas foram criadas, mas que não foram liberadas para voto. Por questão das pessoas mesmas que criaram a proposta, então não foi o time ou os administradores que levaram essa proposta a ser... Ir para a live e para ser voltada pelos stakeholders. As próprias pessoas que criaram, tipo, abandonaram as propostas que criaram e assim, tem uma aba nova para que... Tem um filtro ali, né? Claro, a gente usa o timestamp, o DCR Time ali para fazer essa sequencial de propostas. Então ela nunca vai sumir dali. Mas você pode conferir ali do lado, ali, as propostas abandonadas. E é bem legal. Aí, vamos finalizar, porque senão vai ficar muito extensa, mas eu proposto aqui agora, toda semana, trazer as notícias, né? Inclusive a Dito também está trabalhando já. Eu já vi algumas atividades dele, algumas pesquisas, algumas perguntas dentro da nossa comunidade. E acredito que, com o passar das semanas, aí trarei mais conteúdos para vocês. Bom, tivemos hoje aí a Ledger Nano X, né? Ou X, como vocês podem chamar, se quiserem chamar, para smartphone. Então, agora, além do computador, né? Desktop, você pode usar essa Ledger nova. Possibilita você usar o Bluetooth como validação ali das transações ou para verificar seu portfólio, fazer, enviar ou receber. E a Dico de já estar integrada nessa nova Ledger Nano X, que acabou de ser lançada aí no mercado hoje. Mas que o pré-release ainda está em pré-ordem. Então, para quem se interessar, eu não estou vendendo, eu não participo de nada da Ledger, mas assim, eu acho interessante porque a Dico de estar lá. E ela já está, já vem integrada automaticamente nessa nova Ledger, que é a mais fininha, é a mais bonitinha lá. Mas, tá bom? Só para avisar para vocês. E ainda está em validação aí também essa semana. No final de semana, a gente teve uma nova integração aí da Dico de no par da Turquia, né? No Fiat ali, no dinheiro local da Turquia, nova exchange da Turquia, que adicionou a Dico de. E vamos esperar as validações aí nas próximas semanas, nos próximos dias. E aí eu confirmo para vocês aí se a Dico de foi integrada e está tudo funcionando nessa exchange da Turquia com par Fiat turco. Então, Kalira, né? E aí isso é muito legal, porque a gente não tinha esse par Fiat lá na Turquia e é muito bom para a comunidade de lá. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um bom ano aí. Mesmo que você assista esse vídeo depois, mas se precisar de suporte, qualquer coisa, a gente está à disposição aí da comunidade, pessoas novas com dúvidas e desejar a todos aí um feliz 2019, muito próspero, muitas conquistas e que todos aí tenham muito sucesso. Beleza? E espero continuar com vocês aqui. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo ou então os links, né, que vai junto com o vídeo aí embaixo. Porque às vezes muitas pessoas não tem tempo de ver o vídeo, mas tem os links aí embaixo, eu acho útil para quem quer ler, para quem quer saber o que está acontecendo. Então, assim, do que ficar procurando nas mídias. Então, eu trago para vocês aí semanalmente todos esses links. Beleza? Beleza, então, vou ficando por aqui. Tenham uma ótima semana. Abraço. Beleza, beleza... O que é isso?